Bem-vindos novamente, estamos então a criar aqui, ou a desenvolver um exercício que nos vai permitir criar um botão a partir de um label e utilizando as técnicas do GDI Plus, neste caso essencialmente o método Draw Image. Já vimos que temos aqui uma imagem que contém os três estados do botão e no vídeo anterior estivemos então a fazer a implementação que nos permite começar a construir o aspecto do botão no seu estado normal. Já aqui temos então o canto, falta-nos agora este espaço interior e depois fechar do outro lado. Ora bom, vamos imediatamente já fechar o canto direito. Então aqui, antes de atribuirmos ao IMG normal, que é o estado normal do botão igual a IMG Back, vamos definir o canto direito. Ora, para o canto direito o que nós vamos fazer é simplesmente buscar aqui toda esta implementação, eu estou a selecionar, CTRL-C para copiar, vou colocar aqui o cursor e CTRL-V para colar. E agora, ora, o canto direito vai buscar aqui esta coordenada que aqui está, a partir do 20 até ao fim. Ora, se eu sei que esta imagem tem 100 de largura, que é o que está aqui, eu sei que a coordenada vai começar com o X igual a 80 e depois vai ter 20 e vai ter 30 de altura. Então, vamos aqui e fazer essa implementação. Então, o retângulo, neste caso o destino, será igual à largura do meu botão menos 20. Ok? Então, eu vou colocar aqui, label, botão, ponto, width, menos 20. Ok? O valor será 0 e depois a largura e a altura do retângulo será exatamente a mesma, 20 e 30. Aqui no source, é evidente que eu vou alterar aqui para 80 e vou deixar ficar exatamente o resto. E reparem o que é que vai acontecer. Ok? Vejam bem, cá está o meu botão já com os dois cantos feitos. Vamos finalmente preencher o espaço interior do botão. E para isso nós vamos esticar aqui um pouco a coisa. Isto é, interior do botão. E neste caso, reparem que estamos a falar do botão no seu estado normal. Eu vou criar, vou copiar à mesma, eu já tenho aqui na memória esta implementação. Não vou ter que estar a escrevê-la toda da mesma forma. E reparem então o seguinte, o que nós pretendemos agora neste caso é colocar aqui no centro do botão o seu aspecto. Ora, o aspecto do botão é exatamente este que aqui está. E reparem que ele na horizontal repete-se, ok? Não há aqui flutuações. O que quer dizer que se eu esticar esta imagem, eu não vou ver qualquer deformação na horizontal. Só se eu esticar na vertical, que é o que não vai acontecer. Eu vou esticar a imagem na horizontal, portanto ela vai manter o seu aspecto, apesar de estar esticada. Então para isso eu vou fazer simplesmente isto. O source será igual a 20, que é o início da coordenada, a partir daqui, sensivelmente, para a frente. E depois, ora, como eu tenho aqui 20 em cada canto e o tamanho é 100, então 20 mais 20 são 40, retirando aos 100 ficamos com 60. Então eu daqui sei que vou ter 60 de comprimento, ok? E 30 de altura. Então eu vou colocar aqui, a partir da coordenada 20,0, eu vou buscar um pedaço que corresponde a 60,30. No destino, portanto estamos-nos a falar aqui do source. No destino, que é, então, o sítio onde eu vou desenhar, eu vou ter que ir desenhar, a partir da coordenada 20,0. E agora, qual é o tamanho que eu vou ter aqui para desenhar? Bom, o tamanho só vai depender da largura do meu botão, menos 40, que são a largura dos cantos, ok? 20 para o canto esquerdo e 20 para o canto direito. Então, neste caso, eu vou colocar label, botão, ponto, width, menos 40. E vamos ver se isto resulta. Eu presumo que sim. Reparem. Cá está o meu botão com o seu aspecto final desenhado. E agora reparem num aspecto, ou num pormenor interessante. Se eu, porventura, alterar o meu botão de tamanho, neste caso sempre na horizontal, reparem o que é que acontece. Os cantos permanecem desenhados sem alteração. E o meu botão continua a ter o mesmo aspecto, ok? E isto é muito importante, portanto, é o tipo de implementação que faz a adaptação do código às características do objeto. Vamos colocá-lo aqui com um tamanho qualquer, é insignificante. Ok, e desta forma temos, então, já os procedimentos feitos para o botão normal. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente o seguinte. Vamos retirar daqui estas implementações. E vamos inserir isto tudo dentro de um bloco region, ok? Vamos para isso fazer o seguinte. Vamos colocar region, botão normal. E vamos colocar aqui o end region. E desta feita nós temos esta possibilidade de poder reduzir toda aquela programação a um pequeno espaço. E depois até inclusive a fazer simplesmente isto. Vamos aqui copiar e deixar já ficar o espaço preparado para o botão iluminado. E é esta implementação, ou pelo menos as alterações que nós iremos fazer, de forma a que o botão fique iluminado, que nós vamos começar a fazer no próximo vídeo.